Presidente, caros colegas senadores e senadoras, eu quero falar da importância que o Senado Federal, o Congresso Nacional, vem ocupando os espaços através da boa política. E nas minhas entrevistas eu tenho falado muito sobre isso. O que nós vemos no país é que a federação só funciona se o governo central funcionar. Como o governo Bolsonaro não tem políticas para solucionar os problemas do nosso país e principalmente da crise, então há uma ausência. Qual é a política do governo Bolsonaro para a educação, para a saúde, para a própria economia? Então o Congresso Nacional, através das bancadas de todos os partidos, tem, através dos projetos de leis que nós temos aprovado, fazer com que o governo se obrigue a executar políticas adequadas para o momento que nós estamos vivendo de crise. Crise econômica, crise política, mas uma crise social impactada pela pandemia, que transformou-se também numa crise de saúde pública. Então os projetos que nós temos apoiado respondem à emergência para todos os setores. O caso do apoio emergencial para os trabalhadores que já estavam em dificuldades financeiras. O apoio à pequena e microempresa, que essas é que são geradores de maiores empregos no nosso país. E aprovamos socorro também a estas empresas para manter todos os empregados. Depois, outro projeto importante foi o apoio aos profissionais autônomos, chamados profissionais liberais. Importante também para manter a atividade. É o do advogado, que tem o seu escritório, o dentista, enfim. O outro projeto importante foi o socorro aos estados e municípios. Já que o governo central, que é o coordenador da federação, portanto o estado e o município, depende do funcionamento geral da nação, que é através do governo federal, nós aprovamos um projeto importante de apoio aos estados e municípios para poder criar condições dos estados e municípios socorrerem os seus cidadãos e as suas políticas nesse período de pandemia. Outro projeto importante foi na área da cultura. Todo mundo sabe que a cultura é uma identidade do seu povo. E também é uma verdadeira indústria. os grandes eventos, como, por exemplo, os grandes shows dos grandes artistas ou as feiras que são implementadas nos nossos países. E também eventos como o Boi de Parintins ou o São João do Nordeste. Tudo isso é uma verdadeira indústria de desenvolvimento econômico para esse setor cultural. E, como não está tendo esses eventos, nós também fizemos um projeto de emergência que transfere para o setor, para um fundo cultural que socorre, digamos assim, os profissionais que estão por trás desses grandes eventos. Outro projeto importante que nós aprovamos foi em socorro aos povos tradicionais dos quilombolas e também, principalmente, aos povos originários que não são nossos indígenas, porque a pandemia está chegando fortemente nas aldeias indígenas. Portanto, fizemos um projeto que vai ao socorro dessa emergência, não só na distribuição de cesta básica, mas como também distribuição de remédio e a assistência médica direta a estas comunidades indígenas. Portanto, o papel que o Senado Federal, através da boa política de todas as bancadas partidárias, tem, digamos assim, dado solução para que o governo solucione os problemas através da lei que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional em nome do povo brasileiro.